A terra é mãe. É para dar vida, ser autossustentável, ser independente. E hoje, muitos dos povos indígenas se sentem justiçados no seu próprio território. Existem muitos povos indígenas que querem desenvolver atividades econômicas dentro dos seus territórios, porém não têm voz. Quando eles criaram a própria Constituição de 88, talvez não imaginaram que um indígena um dia ia desenvolver, ia estudar. E hoje, para você produzir na sua própria terra, você tem um monte de lei que atrapalha o indígena a trabalhar. Não podemos ficar também nessa vida rudimentares. Como que a gente vai parar tendo esse desenvolvimento ao nosso redor? A necessidade do índio brasileiro, tirando os índios isolados que vivem só da floresta, ele é como se fosse a vida de qualquer brasileiro. Proibir 100% uma atividade econômica dentro da comunidade é como se fosse matar o índio. Antigamente, a guerra do indígena é flecha e espada. Então, hoje, a defesa da comunidade indígena é preto no branco. O que é a gente vai ficar o índio brasileiro? O que é a gente vai ficar? O que é isso?